Êxodo 21, do verso 1 ao 6, diz, se comprares um servo hebreu, ele servirá por seis anos, mas no sétimo sairá livre, de graça. Se vier sozinho, sairá sozinho. Se for casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe der uma esposa e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Se seu senhor lhe der uma esposa e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo disser expressamente, eu amo meu senhor e minha mulher e meus filhos, e não sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, 1 ao 6. Mais uma vez, o Projeto Reina faz valer sua principal característica, falar de temas que ninguém fala. Tenho visto pela internet que muita gente não dá credibilidade à Bíblia, por quê? Por causa de trechos, passagens, coisas que ninguém consegue explicar, ninguém ousa, ninguém nem tenta explicar. E por causa disso, fica parecendo que a Bíblia é um livro inventado, mal escrito, que nada combina com nada, e que não tem como interpretar de forma definitiva. Como essa questão que é altamente mal interpretada, por exemplo, a servidão, servidão entre hebreus. Se Deus é bom, se Deus é amor, por que ele permitiu esse sistema de servidão que teve dentro do povo hebreu? Deus é a favor de algum tipo de escravidão? Mas ele não libertou o povo hebreu da escravidão? Então por que ele instituiu outra escravidão, o cara servir ao outro sem receber nada em troca? É verdade que dizem que Deus gosta de ver o ser humano sofrer, por causa do ser humano ser pecador? Esse assunto tem servido de pretexto para muita gente falar que a Bíblia é um livro sem inspiração divina, como se fosse apenas um romance mal escrito, cujo autor escreveu um monte de coisa desencontrada, e nem se preocupou em combinar o que estava escrevendo. Mas não, na verdade, esse assunto da servidão, de um hebreu servir ao outro como servo, esse assunto tem uma explicação lógica, e é possível entender essa questão sem taxar Deus como um tirano sádico. Primeiro porque essa questão é de fundo espiritual. Tudo que Deus instituiu no passado é sombra dos acontecimentos futuros, ou servem como alegoria para explicar a obra de Yeshua, ou o nosso futuro com ele no mundo espiritual. Depois de ter apresentado os dez dizeres ao povo, no capítulo 20 de Shemot, Êxodo, explicando ao povo quem ele era e como deveriam se relacionar com ele e servi-lo, no capítulo 21, Deus introduz esse assunto. E, na verdade, esse assunto de servidão é a explicação, a explicação espiritual de como funciona realmente a servidão a Deus. Ao longo de seu relacionamento com o povo hebreu, Yá instituiu certos comportamentos, certas coisas, que pareciam não ter nada a ver, para dar ao povo hebreu a oportunidade de aprender na prática a logística dele, aprender como funciona a mente dele. A chave da compreensão bíblica, o segredo de você compreender a Bíblia, é você conseguir entender por que as coisas escritas foram escritas daquele jeito, para que elas foram escritas, qual era a intenção de Deus, qual era a intenção de fazer seus servos escreverem essas palavras, e gerar isso que chamam de Bíblia hoje. A intenção de Deus era gerar um registro histórico? Não, não era. A intenção de Yáts e Vaot era deixar registrado um meio de identificação para nós podermos detectar quem é o Deus verdadeiro e como é que se serve a ele. É isso que a gente precisa entender, para entender o que ele mandou escrever. A questão da servidão é a mesma questão dos abates de novilhos. O abate de animais, chamado sacrifício, tinha um significado que se reportava diretamente à obra que Yeshua ia fazer. Assim como a servidão entre hebreus, também tem um significado espiritual. Não era a mesma coisa que a escravidão do Egito. No caso da servidão instituída por Yá, entre o povo hebreu, Deus estava se utilizando de uma prática que já existia e já era utilizada por outros povos. A gente vê, por exemplo, que Abraão, quando Deus chamou ele para sair de onde estava, Abraão era um homem rico, abastado. Ele tinha riqueza, tinha gado, tinha muitas coisas. E entre sua riqueza, ele tinha servos e servas. Naquele tempo isso era comum. O servo era tipo um empregado que não recebia salário, digamos assim. A gente vê que a própria Sara, mulher de Abraão, tinha Agar como sua serva pessoal. Quando Yá mandou separar Isaac de Ismael, ou seja, separar o filho da serva do filho da livre. Isso também tem significado e a gente já tem visto isso em outros vídeos. Deus trabalha dentro de cada época, respeitando o sistema social vigente da época. Porque se Deus não fizer assim, vai haver uma grande confusão na face da terra. Hoje, por mais injusto que um sistema social possa ser, ele não vai mudar de uma hora para outra. Para Deus agir em determinada sociedade, ele tem que agir de acordo com o sistema social que é praticado nela. Por exemplo, a gente vê na época da Brit Hadashah, Novo Testamento, Carta de Paulo a Filemon. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, que fugiu. E a gente lê na Carta de Paulo a Filemon, ele aconselhando Filemon a receber Onésimo de volta. Quando Filemon se converteu, Deus não apareceu para ele para dizer, Filemon, que vergonha, você é meu servo e possui um escravo, você tem que libertar ele agora. Não. Se fosse pensar em fazer isso, ia ser um Deus nos acuda. O sistema social da época dependia desse sistema de servidão. Da mesma forma que a escravidão dos negros gerou um sistema social, que o mundo inteiro dependia desse sistema para funcionar. Mesmo sendo errado, o mundo dependia desse sistema. E Deus trabalha dentro de cada época, de acordo com o sistema social vigente. Assim sendo, tendo nós compreendido que os sistemas sociais eram assim, eles eram o que eram, Deus tinha que trabalhar de acordo com o sistema vigente. E aquele sistema de servidão dentro do povo hebreu? Na verdade, aquilo era uma forma de fazer seu povo se ajudar um ao outro. Como assim se ajudar um ao outro? É porque até dentro do próprio povo hebreu, tinha aqueles que eram mais pobres do que outros. Uns mais desprovidos, uns mais desfavorecidos economicamente do que outros. E Deus usou esse sistema de servidão, na verdade, para induzir os hebreus que tinham mais, a produzir algum tipo de condição de sobrevivência para os que não tinham nada. Isso pode parecer esquisito, mas é só você olhar para dentro da palavra e ver as condições que Deus estabeleceu para a servidão. Deus não disse escraviza quem você quiser e faz o que você quiser. Não. Deus criou um sistema, mas ele criou várias regras para isso. O israelita que tinha mais, comprava um que não tinha nada para servi-lo. Mas mesmo tendo essa coisa de comprar a pessoa como se fosse um objeto, não era o objeto. Aquele que comprava o servo tinha que dar uma estrutura mínima de vivência para ele, para que ele o servisse. Como um tipo de empregado que não recebia salário. Esse servo era como um empregado que trabalhava em troca de uma estrutura mínima de vida. Mas as regras de Deus eram claras. Não era para maltratar, não era para chicotear, não era para humilhar, não era para pisar na pessoa. Por quê? Porque essa estrutura de servidão, na verdade ela serviu como uma referência de servidão espiritual. Algo que servia até de espelho para Deus poder dizer àquele Senhor. Veja, é assim que se serve ao teu Deus. Eu te comprei e você é meu. Mas eu não te maltrato, eu te dou a estrutura mínima de subsistência para você continuar me servindo. Como se Deus estivesse falando isso para aquele Senhor que comprou o servo. E da mesma forma que o texto diz que o servo poderia permanecer com seu Senhor. Se declarasse que o ama, será que alguém é capaz de amar a um Senhor tirano? Um déspota que bate no cerro e trata mal? Deus autorizou essa coisa de Hebreu servindo a Hebreu? Sem salário? No sistema de servidão? Na verdade porque isso servia para desenvolver neles a mentalidade do que significa servidão. E há é a favor da servidão? É. E há é a favor da servidão. Nós mesmos somos chamados servos dele. Mas ele não é a favor dos maus tratos. Onde existe servidão não precisa necessariamente existir maus tratos. Ele como nosso Senhor é a favor que nós declaremos com nossa própria boca. Eu amo meu Senhor. Eu gosto de te servir. Se tu me libertar, eu te servirei para o resto da minha vida. E é justamente isso que vemos ele dizendo no texto de Êxodo 21. Nada além disso. E há se utilizou de um sistema social que já existia para ensinar seu povo a viver para ele. Como em tudo que ele fazia. Abraão tinha seus servos, como era o Eliezer. Aquele que foi enviado à casa de Betuel para buscar Rebeca para Isaac. E da mesma forma que Iosef, José, fez no tempo da fome no Egito. E a gente lê na palavra que ele comprou o povo menos favorecido e deu sementes a eles para eles plantarem. Assim também essa coisa de comprar um irmão hebreu desfavorecido como servo. Era muito mais uma forma de ajuda do que uma humilhação. Você consegue compreender isso? E aí nós vemos na palavra escrita sobre isso. Se o senhor daquele servo desse a ele uma esposa e o servo fosse embora, o servo podia até ir embora. Mas a esposa dele ficava com o senhor. Porque ela pertencia ao seu senhor. Ela pertencia ao seu senhor. Assim como acontece entre nós e Deus. Ele nos dá muitas coisas que pedimos. Mas ele pode nos dar as coisas por quê? Porque tudo pertence a ele. Não é por isso que costumamos dizer coisas como Minha esposa foi Deus que me deu. Meu carro foi Deus que me deu. Meu emprego, minha casa, foi Deus que me deu. Não costumamos dizer isso? Então, ele é o nosso senhor. Tudo que ele nos dá não pertence a nós. Pertence a ele. Literalmente. E é com base nisso que chamamos Yeshua de senhor. No dicionário de português, senhor significa dono, proprietário. Como bem disse Shaul, Paulo, Yeshua nos comprou. Nós pertencemos a ele. É isso que está escrito na palavra de Deus. Yeshua nos comprou. E ele nos trata da mesma forma que ele mandou aqueles senhores humanos tratarem seus irmãos hebreus, que eram servos. Você consegue acompanhar o que eu estou dizendo? Inclusive, veja que do ponto de vista do ensinamento bíblico, Iá é nosso pai e Yeshua é nosso irmão primogênito. Como a gente vê em Romanos 8,29. A nós é destinada a imagem da forma de seu filho, Yeshua, para que nós sejamos irmãos de um único primogênito. Ele nos dá toda a sorte de provimentos que solicitamos a ele, solicitamos dele. Se nós sairmos da servidão a ele, saímos sem nada. Se declararmos com nossa própria boca que o amamos e que queremos servi-lo para o resto da vida, ele também põe uma marca na gente. Isso é bíblico. Mas não furando a nossa orelha como era feito naquele tempo. A marca de machia é espiritual. Aliás, só para constar essa coisa de furar a orelha, o termo usado na Bíblia é sovela. Sovela é aquele instrumento que parece uma chave de fenda, mas que tem uma ponta. Ao invés da fenda que encaixa no parafuso, é igual a chave de fenda, mas tem uma ponta. E com aquilo ali, o Senhor furava a orelha do servo que queria ficar de livre vontade com ele. Era uma marca. Todas as coisas de Deus são marcadas. Tudo que é de Deus é marcado. Nós temos a marca de machia. Apocalipse 7, verso 3, diz o quê? Que os servos do Deus vivo têm o selo dele na testa. Se você pertence a Yeshua, como eu pertenço, então nós temos essa marca na testa. Tudo que Satan faz, ele faz imitando as coisas de Deus. Tanto que o anti-machia, o homem do pecado, também irá colocar uma marca nos seus. Ele marcará os que vão seguir a ele, que aceitaram seguir a ele. E tudo que foi exposto aqui nesse estudo, é compatível com a instrução divina que foi dada naquele tempo, com relação aos servos. E você viu também que existia o ano da remissão. O tal ano da remissão, o servo servia ao seu Senhor humano durante seis anos, mas no sétimo ano ele podia ir embora. Sem dever nada a ninguém. Através dessa servidão, regida pela Torá, Deus estava dando uma subsistência concreta a alguém que não tinha nenhum horizonte em sua vida. Quando o cara era pobre demais e desprovido demais, o irmão que tinha mais podia comprá-lo como servo. Mas isso daí não era como a escravidão no Egito. A escravidão no Egito foi cruel. Isso era uma forma de Deus fazer o mais abastado, cuidado menos favorecido. E ainda por cima, não era para sempre. No sétimo ano, o servo podia sair. Saía sem nada, mas podia sair. E pelo método desse funcionamento, dessa servidão, ele já saía no sétimo ano com alguma condição mínima de sobrevivência. Da mesma forma que se nós também quisermos deixar de servir ao Eterno, literalmente nós saímos sem nada. Saímos sem a graça, sem a justificação, sem a salvação. Nós saímos sem nada. Você me entendeu o que eu estou dizendo? Tudo isso era um mero espelho de como funciona espiritualmente a servidão a Deus. Servidão, ato de servir. Servidão limpa, sem luxo, sem promessa de riqueza. Mas também sem maus tratos. Quando você passa a entender isso, entender que tudo isso que foi escrito foi para nos ensinar a compreender a metodologia de Deus, aí você para de inventar questionamentos e para de se sentir tentado a acreditar que Deus é mau, porque Deus gosta de ver alguém sofrer. Amém?